Boa tarde pessoal, depois de passar pelo campo e mostrar para vocês os materiais, os clones, as plantas já em desenvolvimento A gente está aqui na nossa unidade de produção de mudas Nessa unidade aqui a gente está com material de LB1, material de K61, material de A1 A gente está com esse lote sendo produzido, clonado, já foi plantado aqui na sacola aproximadamente 55 dias A gente segue aqui na fase de crescimento vegetativo e a gente vai passar daqui a pouco No próximo par de folha a gente começa o serviço de aclimatação dessa muda Onde vai acontecer a retirada do sombrite e adição de micro e macronutrientes específicos Para que essas mudas venham a ter o melhor desenvolvimento e a melhor aclimatação Para quando elas enfrentarem as condições de sol a campo com menor estresse Então esse aqui é o nosso lote de mudas que está previsto para entrega no final do mês de abril e início do mês de maio Música 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 Música